Gente, eu vou mostrar para vocês como é que se arranca um pé de mandioca grande, tá? Esse é um celular, eu vou pegar o outro aqui, vou ligar o outro aqui também, pera. O canal quer ser, o canal quer ser. Olha o canalzinho aqui. Pieda de vergonha mesmo, esse é o grude. Esse é o grude. Olha lá a outra câmera, ela está ligada a outra câmera. Então eu vou mostrar para vocês como é que se arranca mandioca, ele está na leva, tá? Porque esse pé de mandioca aqui não consegue arrancar, é muito, muito, muito grosso, tá? O tronco dele é muito pesado. É na leva. É muito pesado, então o que você tem que arrancar ele na leva. Ah velho, como é que você arranca na leva? Vou mostrar para vocês. Porque não tem como você arrancar ele na mordomia, na mordomia. Ah meu velho, arranca na mordomia não, eu vou arrancar na mordomia, tá? Aqui ó. Usando a tecnologia, né, do nosso força bunda lá na traseira para arrancar mandioca, tá? Ó. Primeiro eu vou cavar. Porque na mão não arranca não, rapaz. Olha. Dá três metros de altura. Ó. Aqui tem um pedrão aqui ó, uma pedra. E essa pedra tem até ouro, tá? Olha o tamanho da pedra. Entendeu? Não sei se é difícil isso aqui ó. Ó. Aí você pega aqui porque a estoura levinha. Ó. Vamos ver se vai arrancar. Ah velho. Que deu vechambra. Ó. Será que arranca? Marra bem. Marra bem aí. Não arranca não. É muito pesado. A cor quase estourou. A cor quase estourou, cara. Ruspiu fora. Atenção. É. Vamos ver se agora vai dar certo. E a mandioca tem que ser arrancada assim. Senão não arranca não, tá? Fica aqui, velho. Se você arranca, vai cair. Fica aqui. Nossa, meu Deus. Difícil. Não cavar. Não cavar. A terra tá bem molhada. A terra é molhada, cara. É molhada. É porque tem muita coisa aí. Muita coisa aí. Muito fundo. Deve ter muita mandioca aqui. Funda. Aí quando tem muita mandioca grande. Aí acontece isso mesmo, né? Olha lá. Vamos montar a mandioca, ó. Ixi. Muito fundo. A terra é muito fofa aqui, viu? Olha lá. Olha aqui a mandioca, ó. Não tem como sair mesmo. Eu tenho que arrancar os pedaços, hein? Tem muita mandioca. Olha aqui. Onde tem mandioca, ó. 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 Vamos colocar o calço de baiana, né? Tem que arrancar a mandioca. Eu acho que essa leva aqui não vai gostar não, hein? Que sacrifício para arrancar a pedra de mandioca, né? Vai assim mesmo. Se quiser comer mandioca... Não, não é! Não, tem alguma coisa que eu fiz agora. Tem que arrancar a mandioca. Tem que arrancar. E aí. 2, 2, 1... 0.